Fala pessoal, o Hub na área trazendo para vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar para vocês a dica que para mim e acho que para todos vocês a melhor e mais segura VPN do mercado, mais simples de usar e com procedência porque ela está atrelada ao melhor antivírus do mercado. Quer saber do que eu estou falando? Se inscreve no canal, mas não sei antes de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, seguir aqui no nosso blog com várias dicas, várias informações e muitos dos downloads que eu vou falar aqui nos vídeos vão estar lá no blog. Dá uma olhada, vai ser bem legal para vocês. Galera, ficando aqui, vou ser direcionado para o Hub Fintech. Dá uma olhada nos nossos últimos artigos, comenta lá algumas respostas que vocês quiserem. Eu vou responder por lá, então dá aquela olhada, ajuda a gente aí e bora lá para o vídeo. Galera, qual a melhor VPN que vocês podem usar? Na minha opinião, a VPN é atrelada ao Kaspersky Premium ou Kaspersky Plus. Por que, caras? Porque essa VPN é ilimitada, ela vem junto com o antivírus, mas não é qualquer antivírus. É o melhor antivírus do mercado, que é o Kaspersky. Kaspersky está sempre ali entre os top 3 antivírus, um dos mais confiáveis. Uma VPN fácil de usar, fácil de trabalhar. E ela acaba priorizando a velocidade e ela também ajuda você em qualquer dispositivo. Se você tem o Kaspersky Premium no celular, no computador, todos eles conseguem acessar a VPN tranquilamente. Para acessá-la, uma vez que você tem o Kaspersky Premium instalado, vem em privacidade e procura Kaspersky VPN. É só usar tráfego ilimitado na versão Premium. E aí, assim que ela abrir, você escolhe o país que você quer estar como origem. E aí, é só colocar... Às vezes ela tem um delay nesse botão, você clica uma vez e não vai. E para desligar, você tem que dar dois cliques, tá bom? Mas aí, você escolhe onde você quer e aí é só mandar bala. Beleza, galera? Eu recomendo muito a VPN do Kaspersky e não estou recebendo nada por isso. Mas se você comprar pelo nosso link da Amazon, você dá uma ajudinha aqui no canal. Mas também pode comprar pelo Kabon, por onde você achar melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Valeu, mais uma dica de segurança aqui do canal e até a próxima.